Olá, Deus abençoe a todos, muito bom dia. Hoje eu vim trazer uma mensagem muito especial que compara a vida a uma viagem de trem. A vida não passa de uma viagem de trem cheia de embarques e desembarques. Alguns acidentes agradáveis, surpresas em muitos embarques e grandes tristezas em alguns desembarques. Quando nascemos, entramos nesse magnífico trem e nos deparamos com algumas pessoas que julgamos estarão sempre nessa viagem conosco, os nossos pais. Infelizmente, isso não é verdade. Em alguma estação, eles descerão e nos deixarão órfãos do seu carinho, amizade e companhia insubstituível. Isso, porém, não nos impedirá que, durante o percurso, pessoas que se tornarão muito especiais para nós embarquem. Chegam nossos irmãos, amigos, filhos e amores inesquecíveis. Muitas pessoas embarcarão nesse trem apenas a passeio. Outras encontrarão no seu trajeto somente tristezas e ainda outras circularão por ele, prontos a ajudar a quem precise. Vários dos viajantes, quando desembarcam, deixam saudades eternas. Outros tantos, quando desocupam seu assento, ninguém nem sequer percebe. Curioso é constatar que alguns passageiros, que se tornam tão caros para nós, acomodam-se em vagões diferentes dos nossos. Portanto, somos obrigados a fazer esse trajeto separado deles. O que não nos impede, é claro, que possamos ir ao seu encontro. No entanto, infelizmente, jamais poderemos sentar ao seu lado, pois já haverá alguém ocupando aquele assento. Não importa, é assim a viagem. Cheia de atropelos, sonhos, esperas, despedidas, porém jamais retornos. Façamos essa viagem, então, da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com os outros passageiros, procurando em cada um deles o que tiverem de melhor. Lembrando-se sempre que, em algum momento, eles poderão fraquejar, e precisaremos entender, porque provavelmente também fraquejaremos, e com certeza haverá alguém que nos acudirá com seu carinho e sua atenção. O grande mistério, afinal, é que nunca saberemos em qual parada desceremos, muito menos nossos companheiros de viagem, nem mesmo aquele que está sentado ao nosso lado. Eu fico pensando, se quando descer desse trem sentirei saudade. Acredito que sim. Me separar de muitas amizades que fiz será, no mínimo, doloroso. Deixar meus filhos continuarem a viagem sozinhos será muito triste, com certeza. Mas me agarro à esperança que em algum momento estarei na estação principal e, com grande alegria, os verei chegar. Estarão, provavelmente, com uma bagagem que não possuíam quando embarcaram. E o que me deixará mais feliz será ter a certeza que, de alguma forma, eu fui um grande colaborador para que eles tenham crescido e se tornado muito valiosos. Amigos, façamos com que a nossa estada nesse trem seja tranquila, que tenha valido a pena. E quando chegar a hora de desembarcarmos, o nosso lugar vazio traga saudades e boas recordações para aqueles que prosseguirem a viagem. Minha amiga, meu amigo, eu estava meditando nessa mensagem, me veio à mente esse versículo aqui de Salmos, capítulo 90, versículo 12. Ele diz Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Eu queria que você encarasse essa viagem, a vida como a viagem do trem, tendo em mente que a estação principal e final é a eternidade, ou com Deus ou sem Ele. Só existem dois caminhos para nós. O paraíso, que é a antessala do céu e da eternidade com Deus, e o inferno, que é a antessala do lago de fogo e enxofre. Por isso, Davi diz, ensina-nos a contar os nossos dias para alcancemos coração sábio. Muitos correm atrás dos seus sonhos, projetos, e a todo preço e custo perdem a sua vida em prol disso. E não vão levar nada dessa vida. É ou não é verdade? O Senhor Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la há. Perdê-la há. Perder a sua vida, a sua própria vontade em favor da vontade dele. E é esse o espírito daqueles que encontram esse coração sábio. Não vivem mais. Deixam Cristo viver através deles. Minha amiga, meu amigo, pense nisso. Se você quiser, pode compartilhar essa mensagem com quem você ama. Que o seu dia seja um dia de vitórias. E neste domingo, nós estaremos buscando o Espírito de Deus, a presença do Todo-Poderoso, que faz com que a nossa viagem, a nossa vida, seja uma vida de bênçãos, de paz, de vitórias, de mansidão, de domínio próprio, de sabedoria. E lá no fim dessa viagem, na estação final, nós vamos encontrá-lo e vê-lo face a face. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um forte abraço.